Com essa daqui vai faltar só mais uma caixinha pra gente completar esse desafio abrindo 10 vezes Lembram daquela M4 HAL que eu peguei algum tempinho, algumas semanas atrás aí pro meu inventário Uma HAL bonita Factory New, pois é, ela acabou de ir embora, eu vendi ela para um colecionador de skins brasileiro Peguei grana pra investir em outras skins que eu estou pensando em adicionar aí pra minha coleção, meu inventário de CSGO Mas ao mesmo tempo eu gostaria de novamente conseguir pegar uma HAL abrindo caixas de CSGO E não fazendo upgrade, né, que foi o caso como eu consegui a HAL, né, eu fiz um upgrade aí que deu muito certo Mas algo que eu não consegui ainda no Keydrop é abrir uma caixa que dropasse HAL ou Dragon Lore ou Gangneer Eu já peguei aqui no Keydrop abrindo caixas Alp The Prince duas vezes Então eu decidi que no vídeo de hoje, aqui no Keydrop, eu vou gastar uma graninha alta, vai ser 3.500 dólares em caixa, bicho Vai ser muita grana, espero que dê lucro, eu vou abrir essa caixa aqui, a caixa da HAL É uma chance de 0,16% de pegar HAL e ela pode vir em condições aí que acho que é Field Tested ou Minimalware E apesar de a gente ter conseguido ela em Factory New no upgrade, pra mim Minimalware já tá bom demais Por isso vão abrir 10 vezes a caixa da HAL, começando com essa Bora, que bora, já cai pelo menos uma faquinha aí pra eu ficar feliz Opa, opa, beleza Survival Night Page, 396 dólares Tá bom, tá bom, aceito, lucro de 46 dólares, beleza Eu só tô com grana na minha carteira pra abrir mais uma, então espero que essa seja especial Eu vou ter que vender uma ou duas faquinhas que eu tenho aqui no inventário do Keydrop Pra conseguir abrir mais 8 caixas da HAL E agora veio a Fade, a Bowie Knife Fade, beleza, beleza Não deu lucro, na verdade foi exatamente o preço da caixa É com muita tristeza que eu vou vender aqui a minha M9 Marble Fade, eu vou vender ela, beleza Isso dá pra gente aqui mais 3 chances de abrir a HAL Vai, bora, mano, bora Na terceira caixinha eu acho que ainda não vai vir, mas quem sabe na quinta Opa, opa, quinson kimono, nossa, essa daqui do lado tava com o float baixo, hein 673 dólares, vem na minha Beleza, a terceira caixa da HAL deu muito lucro E agora vai de novo cair aquela Survival Night Vamos ver, aquela de 400 dólares É ela mesmo Quinta caixa rolando, vamos ver, mano Passou a HAL, passou, passou Flipin' Knife Lore, prejuízo Não, 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 não Pelas minhas contas preciso de 1.500, mais de 1.500 dólares pra abrir mais 5 vezes a caixa da HAL Então vamos se livrar dessas faquinhas aqui Tchau, faquinhas Bora lá, caixa número 6 E já apareceu a HAL uma vez, mano Carambite, ficou na Carambite, boa Boa 520 dolinho Eu já até tô perdendo as contas de quantas caixas eu abri Mas eu vou fazer as contas agora, eu acho que essa é a sétima caixa Beleza NOMAD KNIFE, top demais Mais uma caixinha HAL passou Ai, caralho Ó, Poseidon Falta um pouco, falta um pouco Deu prejuízo Ah, Poseidon, 845 dólares Seria um lucro muito bom, meu Com essa daqui vai faltar só mais uma caixinha Pra gente completar esse desafio abrindo 10 vezes Wild Lotus Quanto custa? Esquece, mano Caraca Destruí a caixa Eu acho que é a segunda skin mais cara Não, 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 minto É a quarta Vou fazer as contas aqui, ó Primeira, segunda, terceira É a quarta skin mais cara da caixa Tome Tome Wild Lotus, mano Pena que veio o Battle Scare Eu não vou retirar porque o float dela é muito alto Vai ser mais ou menos assim dentro do CSGO Flute alto faz ela perder o brilho Ficar um pouco desgastada Mas tô num profit imenso agora Várias faquinhas aqui E eu vou ter que vender mais uma Vamos vender essa faquinha aqui Tchau Código promocional do Gui Se você vier aqui no Keydrop Pra coletar o seu bônus aí De 50 centos de graça E 5% de bônus no depósito E vamos pra décima Cara, eu não esperava pegar a Wild Lotus Não esperava pegar Agora eu fiquei mais contente com essa caixa Vamos que vamos E veio uma luvinha Beleza, quanto? Beleza, beleza Deu prejuízo Eu acho que essa luvinha A gente faz um upgrade aqui Só pra ver se vira essa classe 60% 60% Vai Tá fácil Tá fácil Opa Deu bom Beleza Tava no upgrade fast Já deu certo Não teve nem ansiedade E olha só a quantidade Mano do céu A quantidade de itens que eu tenho aqui agora Tá dando quase 9 mil dólares em skins No meu inventário do Keydrop Eu vou ver o que eu vou manter Provavelmente esses itens aqui Eu vou fazer doideira com eles Deixa nos comentários o que você quer Que eu faço aqui no Keydrop Só com esses itens Vou fazer mais um upgrade aqui na doideira Na doideira, velho Deixa eu ver 30% de chance Tom Nossa Não, agora chega Agora chega Duas vezes acertando upgrade Agora eu tô muito certudo aí Na moral Se você colar aqui no Keydrop Não esquece de usar aí o código login E garanta também moedas de ouro E pontos do evento Que tá rolando, mano De acordo com o tanto que você depositar Aqui você vai ganhando bônus Pra você coletar skins grátis Abrir caixas grátis Dá pra depositar com pix, boleto Cartão de crédito e tudo mais Então acessa o link na descrição E dá uma testada aí no Keydrop Que é um site que eu recomendo E confio A gente se vê no próximo vídeo Eu vou agora focar Em pegar uma skin right here aqui Acho que uma Gangneer Ou uma Dragon Lore Acho que tá na hora A gente se vê na próxima Tamo junto Falou A gente se vê na próxima